Não, eu não sei. Meu irmão, olheiros, bora, mãos do ar. A senhora, olha, à esquerda, para a direita, à esquerda, para a senhora. O homem também chora quando o acima de si. Foram tantas escritas sem dormir. O que, o que, o que? O que é, o que? Vidas escritas no ar. E logo ali eu sei. Tudo o que eu te dou, tu me dá, para mim. Tudo o que eu sou bem, o sasinho. Tudo o que eu te dou, tu me dá, para mim. Tudo o que eu te dou, tudo o que eu te dou. Só fala uma coltura. Beijo, a pele morena. Faço-te aqueles truques. Engrandeste-se no cintura. Mais que peço-te eu. Já me sinto a viajar. Para a riqueza, faz-te acreditar. Ah, não, diz-o que no teu olhar mentir Um ar, um estilo de chão Um abraço, um sonho de Deus Uma jogada, uma alucinação Estrelas de mil pobres em casa de uma paixão Esse amor traz-te de saudade Mata-me de amor Abre o meu lado e lancha-me do ar Um lugar do meu ser Tudo que eu te dou, tu traz-te a mim Tudo que eu seja, tu traz-te a mim Tudo que eu te dou, tu traz-te a mim Tudo que eu te dou, tu traz-te a mim Tudo que eu te dou, tu traz-te a mim Tudo que eu te dou, tu traz-te a mim Obrigado.